Bom pessoal, aqui ó, é as tabuinhas, né, eu tirei já as beiradinhas aqui, como ela tava úmida, eu tirei com a mão mesmo e consegui, tá? E dei uma lixada já, agora eu vou deixar aqui secar um pouquinho, que ela tava aqui no pátio, né, então ela pegou chuva. E aqui ó, é assim mesmo, com marca do tempo, ó, resto de obra já veio assim, esses pedaços, assim como as outras, então ó, é assim. E vocês vão ver que bacana que vai ficar essa ideia, tá? Acompanha aí. Agora aqui, escolhi o lado que eu quero que seja a frente, né, no caso esse aqui, e aí eu só alinhei aqui assim, já preguei uns preguinhos ali, opa, ali só pra marcar, né, onde que eu quero, e já pra ficar mais fácil pra bater também, tá? Aí eu vou pregar, eu não peguei o tripé, mas aí eu vou pregar e já mostro pra vocês o pregadinho. E assim ficou, ó, vai ficar assim, essa casinha, olha só que amor, aqui eu deixo ela retinha, né, aqui assim. E essa abelinha aqui fica pra frente. Aí tem que achar uma agora pra colocar aqui embaixo. Bom, passei uma colinha pra madeira aqui, né, ó. Tá aí agora, é cola branca mesmo, mas é aquela forte, né? E agora, então, já separei, acerrei, né, a tabuinha que eu precisava, e eu vou colocar ela assim. Ó, bem rente ali assim também, porque isso aqui vai ser pendurado na parede, né? E aí, então, eu coloco bem rente aqui e prego, tá? Aqui vai ser a frente com a calçadinha aqui. Aqui vai ser a frente com a calçadinha aqui. E aí, então, eu vou colocar aqui embaixo. 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 Bom, pessoal, já dei uma adiantada aqui, ó. E aí, ó, nota que eu coloquei um plástico aqui, que é pra não fazer sujeira, né? Ó, aí aqui eu simulei uma árvore, né? Um galho de uma árvore, depois vocês vão ver melhor. E aí, aqui eu fiz... eu só fui dando batidinha com o pincel, né? E aí, aí eu coloquei... eu fiz uns galhinho por baixo, depois eu peguei e fui colocando o verde forte embaixo, o verde um pouquinho mais claro em cima e uns amarelo, tá? E um amarelo por cima. Tudo assim quando tava molhado, porque aí ele vai se mesclando, né? Depois eu só fiz... eu coloquei uns pinguinhos, assim, de tinta vermelha. Só o... o... o cantinho... a outra parte do pincel, né? Ó, daí eu só fui fazendo assim. Pegava só pra fazer os pontinhos vermelhos. E aqui... opa, deixa eu pegar aqui. Deixei, caiu o pincel. Aqui, ó, assim, eu só ia fazendo assim, ó. Só dando batidinhas, daí a gente simula, né? Uma árvore que vem vindo de lá e desce pra cá. Só pra não deixar aquela coisa lisa, assim. Aqui eu ultrapassei mesmo a janela, não tem problema, tá? E aqui eu fiz umas rosinhas, ó. Fidei um fundo assim, simulei uma floreirinha. Que quase não aparece, mas tem que ter, né? Um fundo mais clarinho. Porque senão não ia dar por causa do marrom aqui, né? E aí eu fui só fazendo umas rosinhas. Então, eu deixei essa outra aqui pra mostrar pra vocês como é que eu fiz, tá bom? Bora lá, então. Deixa eu ajeitar aqui e botar no tripé. Pra vocês poderem ver melhor. Tchau. 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 Então, pessoal. Vou tirar o flash pra não refletir. Assim ficou. Aqui eu coloquei uma tampinha de pasta de dente, tá? Aí eu só dei uma pintadinha nela e ficou assim, um vazio, né? Vamos ver se foca melhor aqui. olha que amor ficou essa casinha um pedaço de madeira restinho da obra fica esse charme dei um verniz nela aqui ela tem um rachadinho mesmo da madeira né daí ficou do jeito que ela que ela tava eu deixei não repara no barulho aqui do lado ficou assim ó olha só aqui os tijolinho ficou bem legal pessoal bem legal mesmo e aqui atrás eu deixei assim mesmo bem rústico só passei uma tinta mas eu dei só umas pinceladas assim não não deixei ela bem direitinho todo bem pintado né deixei bem rústico mesmo essa simulação de tijolo eu acho assim o máximo né eu sou apaixonada por fazer isso daí como fosse um tijolinho né e assim ficou então o vídeo foi esse assim como as outras casinhas que vocês vão ver também espero que vocês gostem se inspirem olha com mais amor mais carinho para que você tenha em casa e não é difícil gente olha uns rabisquinhos só olha as rosinhas como verificaram ver se vai focar bem olha é muito simples parece difícil mas não é espero que vocês tenham entendido qualquer dúvida é só perguntar um beijo deixe um like se não for inscrito se inscreva no canal até o próximo vídeo pessoal muito obrigada tá beijos tchau 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 t